Música Bem-vindos ao Márcio do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Batman Aquela revista Gotham 1889 do Brian Augustin Aqui nesse encadernado que a Panini publicou Acho que foi no ano passado A gente tem duas histórias Duas histórias que se passam nesse finalzinho do século XIX E que foram lançadas em 1989 e 1991 Ambas pelo Brian Augustin É uma série ou duas edições especiais bem interessantes Que foram publicadas no momento Que a DC estava no pós-crise nas infinitas terras Ou seja, tinha acabado com todo o multiverso Então não poderia ter terras paralelas Aí é nesse momento que vai ser criado Foi em 1989 mesmo que foi criado aquele selo Elsworth Que aqui no Brasil ficou traduzido como túnel do tempo Mas que é um erro conceitual Porque embora essa história se passe Cem anos no passado Da época do lançamento Ela não mostra o mundo da DC cem anos no passado Ela mostra realmente uma realidade paralela Como o título original diz Mas enfim Essas traduções brasileiras Elas tendem a ser bem polêmicas Principalmente na época da Abril E o que vale a pena falar sobre a revista É que ela realmente fez um sucesso interessante Ganhou filme recentemente Acho que foi em 2019 Que saiu um longa metragem animado E esse universo Ele vai fazer parte do universo da DC A partir de 2006 Depois daquele Crise Infinita Aquela minissérie Crise Infinita Que aqui virou a Terra 19 E que essa Terra foi destruída Com os novos 52 Mas se eu não me engano Entre as 52 ou as 104 Terras Que a gente tem atualmente Essa zona toda que a DC gosta de fazer A Gotham de 1889 Ela realmente existe Mas o que consiste essa edição original? 1888 é o ano dos assassinatos em Londres Que foram criar a lenda do Jack Estripador Ninguém sabe exatamente Se esse Jack Estripador existiu ou não Ele foi Ele se transformou num personagem Da mitologia de Londres E de várias outras criações de ficção Uma delas Uma das mais conhecidas Mais recentemente A do Alan Moore Que criou o quadrinho Em 89 Mas é uma série que se prolongou até 1996 Depois saiu o filme do Inferno Em 2001 Mas existe toda uma mística Por trás do Jack Estripador Como eu disse O maior assassino Ou pelo menos o assassino mais conhecido Da nossa contemporaneidade E esse assassino Ele começou a matar pessoas do nada Em Londres De repente desapareceu No mesmo ano de 1888 E ninguém prendeu ele Embora várias teorias tenham sido feitas Que ele podia ser médico Ele podia ser açougueiro Até a rainha da Inglaterra na época Tinha sua própria teoria Sobre quem seria Essa pessoa Bem, não se sabe quem foi E por causa disso A lenda foi criada Gotham em 1889 Justamente se passa Um ano depois Do sumiço do Jack Estripador A humanidade tem essa mania De datas redondas Serem comemorativas Por bem ou por mal Então em 1989 Várias histórias foram recriadas Com o Jack Como personagem principal E Batman Gotham Foi uma delas E é uma história bem bacana O Brian Augustine Ele não está só surfando na onda Do Jack Estripador Como personalidade Mas ele cria uma história interessante E aqui a gente tem Os desenhos do Mike Minhola Com o Craig Russell E o David Hornel Nas cores Mike Minhola ainda numa época Antes de fazer aquele mega sucesso Com os personagens da DC E depois com o próprio Hellboy Então aqui ele tem um desenho Mais convencional Ainda que nessa Começa nesse obscurantismo Do seu traço Complementado pelas cores Do David Hornel Bem, a história começa Com uma carta Do próprio Jack Falando que ele Cansou, né? Achou super legal As férias que ele teve em Londres E resolve ir pra Gotham City Nos Estados Unidos Desafiar o morcego Aqui essa carta Ela já é meio incoerente Com o resto da história Porque O Batman ainda não Existia em Gotham Antes desse Antes desse assassino chegar Mas enfim O Jack Estripador Vai pra lá E aí a gente vai acompanhar Os primeiros passos Do Batman De 1889 Bruce Wayne Tá voltando Depois de uma Viagem Pela Europa Conhecendo várias pessoas Treinando com várias Pessoas famosas Inclusive tem uma participação Especial Nessa página aqui Do Freud O Bruce Wayne Ele tá voltando Pra Gotham Pra usar todos os seus Aprendizados Colocar em prática E aí logo que ele chega Em Gotham City Ele vai conversar Com o seu amigo Que é o inspetor de polícia Gordon E aí Alguns crimes começam Os crimes normais Da cidade Começam a ocorrer O Batman Começa a fazer Suas primeiras participações Colocando medo Em todas as pessoas Da cidade Não só os vilões Não só os capangas Mas também Qualquer pessoa Com insã consciência Começa a ter medo dele Até que Assassinatos Começam a ocorrer também E aí o Batman É o primeiro suspeito Mas como não dá Pra prender o Batman Ninguém sabe nem Exatamente Se ele existe O comissário de polícia De Gotham Que é o Tolliver Nesse momento Ele resolve Prender o Bruce Wayne Pra chamar atenção E ganhar poder político Bem O Bruce Wayne Por sumir a noite Várias noites Por causa do Batman Ele meio que fica Numa situação Que não sabe como explicar O que está acontecendo E não tem como Provar por A mais B Que ele Não é o assassino Ele não é O Jack estripador Então O Bruce Wayne Acaba sendo preso Nessa edição A gente tem Um desenvolvimento Bem interessante Do Batman Investigador Mas é um investigador De arquivo O Gordon Que é amigo dele Pega toda a investigação Que foi feita Todos os documentos Da investigação Que foi feita Sobre o assassino Leva pro Bruce E o Bruce Começa a estudar Na prisão dele Contando os dias Pra ser morto Enforcado Bem A história Se desenvolve E ele vai fazer Justamente Essa pesquisa E é Essa ideia Do Batman Detetive Muito bem Trabalhada Pelo Brian Augustine Mesmo O Bruce Wayne Preso na sua cela Só no final Que ele vai Acabar saindo Pra prender O verdadeiro vilão E aí a gente tem Uma revelação Interessante E algumas Cenas Sequências Bem legais De luta A revista termina E dois anos depois O Brian Augustine Resolve voltar Pra esse universo Com uma nova proposta E aí passa-se Dois anos também Na história Aqui a gente tem Batman Mestre do futuro Master of the future E os desenhos Eles passam Pro Eduardo Barreto Que é um Uruguaio Bastante conhecido Ele fez vários Trabalhos em quadrinhos Muito bons Mas infelizmente Ele já morreu Em 2011 E as cores São do Steve Olive Que é um dos pioneiros Na pintura digital Que inicialmente Todo mundo Queimava Falava super mal De pintura digital Mas no fim É a tendência É o padrão Que a gente tem atualmente O desenho Do Eduardo Barreto E as cores Do Steve Olive Elas mudam completamente O cenário criado Pelo Mike Mignola Aqui a gente vê Uma mudança Dos tons escuros Pros tons claros E isso faz Completo sentido Pra narrativa Que o Brian Augustine Quer trazer Bem A história então Se passa em 1891 E ao longo desses dois anos Depois da prisão Do Jack Estripador O Bruce começou A cansar De brincar de morcego E ele foi Aposentando A capa dele Mas o resto da cidade Ele acabou Criando um sentimento Pelo Batman De protetor Ele era o grande campeão Da cidade E quando Batman Para de atuar O crime começa A ter uma A ter um aumento Um aumento gradual Pelo menos Aqui a gente tem Umas sequências De luta Muito Muito legais Na verdade Enquanto a primeira história Desenhada Desenhada pelo Mike Minholla Ela é muito pautada Na investigação Essa segunda Tem muito mais Sequências E cenas de ação Então ela trabalha Com essa necessidade De Gotham Ter um campeão Até que aparece Um grande vilão Na cidade Que não é o prefeito O antigo comissário Ele cresceu Politicamente E o Tolliver Se transformou No prefeito E agora ele quer Fazer uma feira mundial Na cidade A cidade de Gotham Ela está sofrendo Com problemas econômicos Com recessão E tal Mas o prefeito Inventa de fazer Essa feira mundial As feiras mundiais Elas são feiras Que ocorrem até hoje Ela tem uma Periodicidade De dois A cinco anos De uma feira Para outra Cada um desses anos Se passa Ela acontece Num país Diferente Numa cidade Diferente E começa tudo Em 1861 Esses Quase 200 anos De história Das feiras mundiais Feiras universais Ela serve Para mostrar Que as feiras Tinham A característica De mostrar De apontar A humanidade Para o futuro Ela sempre traz Uma ideia De otimismo Quanto às Evoluções tecnológicas Que foram criadas E as possibilidades Futuras Mas Nessa virada Do século XIX Para o XX De 1890 Até 1910 1915 Antes da primeira Guerra Mundial As feiras mundiais Elas eram Mega evento Como as Olimpíadas Ou a Copa do Mundo São atualmente Elas traziam dinheiro Elas traziam pessoas Elas mostravam Que aquela cidade Ou aquele país Era realmente O espírito do futuro Numa dessas feiras Que a gente tem Por exemplo A criação A construção Da Torre Eiffel Que era só Uma demonstração De poder Da engenharia Mas que acabou Ficando Para a eternidade Virou um monumento Enfim Esse vilão Ele chega Para ameaçar Toda a cidade Numa ideia É meio ludita Falando contra a poluição Dessas novas tecnologias Na verdade A mera demagogia Ele é simplesmente Um interesseiro Contratado Não é um pirata do ar Que singra os céus Com seu dirigível Que avisa Que vai fazer Vários atentados Se a ideia Da feira mundial Não for Não for abandonada O prefeito Toliver Ele sabe Que ele vai lucrar Com a feira Então ele ignora Completamente Isso E toca para frente Vamos Vamos levar em frente Vamos fazer acontecer Então Basicamente é isso A segunda metade Vai mostrar O ataque Desse personagem Que é inspirado Num vilão Do Júlio Verne O Robur O Conquistador É um personagem Que participou De uns dois Ou três livros Já no final Da carreira literária Do Júlio Verne E tem Vários filmes Bem interessante Gostei dessa Releitura Eu li faz bastante tempo Ambas histórias Em momentos diferentes Ler uma atrás da outra Deu para ver muito bem O que o Brian Augustine Queria trazer Para o Batman Essa proposta De levar ele Para o século XIX E ele não traz Nenhum vilão clássico Ele não faz Uma adaptação Do Coringa Embora faça Uma referência Ele não faz Uma adaptação Do Duas Caras Do Crocodilo Ou de qualquer personagem Do universo Do Batman Ele vai trazer O Jack Stripador Depois vai trazer Um personagem clássico Da literatura Do Júlio Verne Do Júlio Verne Então é legal Essa diferenciação Atualmente Todas as adaptações Em outros tempos Em outros universos Sempre tem que ter Uma versão Daquele vilão clássico Mas o Batman Ou qualquer herói Ele pode enfrentar Outras coisas Ele pode enfrentar Outros personagens Que não Aqueles que a gente Já está acostumado A ver normalmente Outra coisa bem legal É que essas duas edições Elas se antagonizam Ao mesmo tempo Que elas se complementam Enquanto a primeira Aventura É bastante soturna E escura A gente tem Nessa segunda O sol A primeira se passa A noite A segunda se passa De dia A primeira O caráter É completamente Investigativo Do protagonista A segunda A história É essencialmente Uma história de ação As coisas acontecem E o Batman É jogado No meio Da ação A investigação É muito segundo plano E ela está só Nas últimas páginas Para ver quem estava Atrás Desse pirata voador A própria narrativa Ela é muito pautada No gótico Na primeira edição Enquanto a segunda A gente vai Para um steampunk Não à toa A gente tem Um cara com dirigível Que usa lentes De aumento Para queimar tudo O que tem Embaixo dele É bem interessante Essa Batman Gotham 1839 Acho que vale a pena Encontrando em promoção Vale bastante a pena Comprar Duas leituras Que se complementam Como eu disse E dá para fazer Esses paralelos Bem interessantes Gostei Bastante O Brian Augustin É um autor Que na verdade Ele ficou muito conhecido Como editor Principalmente Das revistas do Flash E da Liga da Justiça Ao longo dos anos 90 E está bastante Afastado dos quadrinhos Mas que esse Gotham 1889 É muito É muito legal E vale a pena Então vou ficando Para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Também acompanhem O Fortaleza Quântica Que é um podcast Sobre quadrinhos Cinemas e séries Que eu faço Com dois amigos meus Às vezes alguns convidados Já tem alguns programas Tem o link aqui No descritivo do vídeo Para você escutar Pelo Anchor Ou pelo Spotify Mas procurando Por essas plataformas Que você também encontra Outras plataformas Também existem Então é só buscar Fortaleza Quântica E ouçam os episódios Tem o link da Amazon Qualquer compra Pelo link da Amazon Ajuda muito o canal E essas histórias Esses encadernados Da Pugging Sempre estão lá Se não está esgotado Vocês encontram Batman Gotham 1839 Na Amazon Então é isso Vou ficando por aqui Comentem Se vocês já leram Se não leram Gostam A gente se vê No próximo programa Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos